E aí, pessoal, vamos falar aqui desse filme de 59, que é uma viagem. Eu gostei muito dele, mas ele é muito engraçado, é uma viagem. Aqui a gente tem até um Ivan Drago genérico de 59. Então, Viagem ao Centro da Terra é um filme que ali a gente tem um geólogo, né, que é o James Mason, que faz, que depois de uns anos ele fez Lolita, o primeiro, né, e aí tem esse geólogo que quer ir de expedição lá no meio da terra, só que as coisas que acontecem são muito fora da casinha, é muito engraçado, assim, eu gosto de ver a diferença, assim, da sociedade, tipo, as piadas que eram aceitáveis naquela época, Deus o livre se falarem hoje em dia, então, assim, é bem engraçado, é uma comédia, assim, né, é uma aventura meio comédia. E deu pra perceber que o Indiana Jones copiou várias cenas, assim, bem copiadas mesmo desse filme. E aí aqui a gente tem esses atores ali, esses personagens, né, eles estão lá no centro da terra, nada faz muito sentido, eles acabam chegando em uns lugares cheios de cogumelos e coisas assim, o Hans, que é o que parece o Ivan Drago, leva até uma pata pro meio lá do centro da terra, então, é isso, assim, nada tem muito sentido.